Incomodam porque eu vou na prada, gasto sem calça de uma lapada e levo minha filha que é mal educada Tá horrível isso, viu? Tô de olho, não dormi não, viu? Tô de olho, já deu sete da manhã, tá bom desse menino ir pra casa, pro quarto dele já, viu? Tô aqui, acordada Eu não dormi não, meu amor, eu não dormi, viu? E ele tá sem camisa Tô de olho, eu não dormi Eu não avisei nada Já tomei meu banho, tô de pé, não vou dormir não, viu? Tá bom, meu amor Já troquei de roupa, apesar que não parece que eu só uso as roupas parecidas umas igual as outras Já fiz o meu cabelo que tá crescendo, vai correr linda Tô de olho Já deu sete da manhã, viu? O quadro já tá funcionando Ah, lembrando, hoje tem Luau, tá? Tem festinha do vermelho hoje Festa na fogueira Looks vermelhos Então, todo mundo agilizando a vida Pra já mandar uma gambada já ir comprar roupa hoje de manhã Pra não ficar tudo em cima perto da hora da festa E eu ficar sem meu juiz, que eu já tô sem Ah, tô irada já com esse povo aí, dormindo aí no quarto Bom dia Bom dia, mamãe Oi, então tá acordada, mulher? Tô achando que ela não tá, né? Ah, não Tô achando que ela Ai, que preguiça Vai deitar, minha linda, aliança Tô amando a vibe de vocês agora Uma linha macho Macho mesmo, né? Essa outra tá tão cansada que não conseguiu nem reagir Se ela tivesse visto que eu tinha deixado um, ela tinha ido também Não, mas vai mudar Vou ficar com a minha escola agora, viu? Ah, acredito em você Tira logo o peixe da mulher aqui, ela tá toda errada Vai aguardando, viu? Acordou, vai embora Bem normal, né? Dormir na casa do povo assim É, pode passar a tarde lá, né? Minhas filhas vão pra escola Tá, viu? Tá Mas já tem festa quando for pra... Minha casa virou de cabeça pra baixo mesmo, né? Chocada Hoje é de levinho, suquinho, redbullzinho Ué, história de redbull Pô, tudo que é red... Merda de redbull Escovou os dentinhos Com certeza Tá cheirosinha Passa o perfume Rexona Que tem tia, tá chegando Tem tia Jéssica, viu? Pra levar você hoje Vai almoçar fora de casa Porque já tem uma consulta E metade de meio dia E meu shopping Que shopping A senhora prometeu Não foi... Ah, 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 ah Então, mas não prometeu Mas como você tem o exame Eu tinha esquecido Não, não, não 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 Tudo Chegou agora das compras Comprei o Master 150 pontos Porra boa, né? Agora eu guardo as comprinhas, viu? Acabei de comer agora Minha pratada aqui com os cois Seu custo está dentro do micro-ondas Bom, tá arrumado, hein? Dizem que não muda por macho Minha filha já acorda vestida Numa blusa com o nome do macho Oxi Ainda... Olha aí Mas para Telefone com... Ainda bem que eu estou fazendo Mas ela está no celular com o macho Não tem capinha de fogo Não tem nada É você, hein? Chegando as roupas É coisa, é coisa, é coisa Mude não, minha filha Por causa de macho, não Quem? Eu? Não, mas eu mudei Eu mudei Mudei Mudei? Mudou o quê? Mudou o quê? Eu mudei o quê? Camilo Não, você mudou Eu mudei o quê? Eu fui o quê? Eu parei de fazer o quê? Camilo, está só... Eu parei de fazer o quê? Macho, macho, garro, 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 garro Não, amor, amor É que eu não amoro, né? Igual você está casada Sim Tem a ver Só fala de eu, mulher Aonde? Que história é essa? Ele mora, aí é muito junto Aí quando você já é casada Já estive mais E a distância, mulher Tipo assim, ó Passou muito tempo Não tem aquele negócio de abusar Tipo Ai, está todo dia, todo dia, todo dia, todo dia Não tem como abusar, né? Aí, está longe Aí a pessoa tem que aproveitar o dedo Para que ela me agradece, hein? Ela falou o quê? Só tem o negócio de chique Não tem o negócio de chique Não fala o quê? Tá a mesma dessa Ela falou o quê? Cala Aí, deixa eu... Tem o negócio de chique Ó, deixa eu terminar de brincar Aí não tem aquele negócio Que fica saturando, entendeu? Tem toda semana Tá todo dia Aí ele viaja Tá vendo o português tá servindo Aí ó A da escola que é boa Entendeu? Minha mãe matriculou em uma escola boa Aí ó Não tá saturando Tipo quando a gente fica muito longe Eu que já tô saturada Aí a pessoa fica né Saudade Que querem estar toda hora junto Entendeu Aí quando ele volta de novo Antes de eu acordar Que eu tava bem assim Acordando Que você embora hoje você não vai Eu disse que podia ficar Eu disse que podia ficar sim E aí se você não tiver nada que fazer Você pode ficar tá bom? Pode ficar não, deve ficar E é isso aí, aproveitar as semanas Enquanto a gente não está viajando também Entendeu? É isso aí, desfrutar das maras de ilhas Eu disse João Pessoa É isso aí Tem que fazer Um passeio É isso aí Vocês vão ficar Vocês não vão embora não Acabou Que passeio? Ela quer dar um passeio agora no meio É Tu é guia turista, né? É, passa turista Eu sou guia turista Tu não sabe Aí faz um passeio assim Entendeu? Pra conhecer Já pessoa Mas Entendeu? Gostou? Vai Ai, ai A sorrir Chega muda Vocês vão ter que ir no shopping Comprar roupa de hoje Então eles vão com nós Aí depois E aí ele vai deixar nós Todo mundo vai Comprar roupa no shopping Todo mundo vai lá amor Então eu, Camila Daílone O povo tá com tudo O povo tá com nada Não vai não Eu não sou líder Eita Só quem tá com tudo É eu fui da Irlanda Só quem vai arrumar É nós três É Que é isso? Que rasgaram a roupinha? Aí pode preferir Uma batinha pra eles Bata? É daqui até aqui Sim Marrom Marrom Da cor da bolsinha É Jéssica Desenrola esse babado Aguardem a bata mais sexo Que vocês vão ver Pode ir, meu Não pode ir, não Nem rasgar Donde ficar Não pode fazer nada Não falo do cenário Do que você estava falando Acessório Se você não tem acessório Também não pode ir, não Mas eu posso invitar Porque tem em casa, não é? Pode Pois é Só não pode rasgar Não pode rasgar, não Tá, né? Ok Mas pode ir já, né? Busca eles Já pode Sãozinha pra senhora Levar esses belíssimos Pra ir fazer os bons cabelos Vê, no barbeiro chegou Sorteio pra estaleca Pra cortar Meu filho não tá fazendo trabalho Meu filho continua Terminei já Terminou? Então bora no zero e um Chega Primeiro quem estuda Depois meu filho, viu? Ai, a roupa Que roupa? Adê, Miguel, vem, Miguel Eu não tô, não tá com nada Ele não tá com tudo Aí vocês se viram Que você já teve mesada, viu? Dividou demais, né? Tá Quando eu acordar Você vai Viu? Zerinho É não É não Miguel primeiro Amiga, leva lá pra cima aqui Tá Muita gente Um calor Danado aqui Essas panelas pegando Quintura Deixa eu terminar Diminuir Pra dar uma diminuída Pra dar uma diminuída Que ela me pensar mais Tô Mamãe tá preparando Viu? Dá certo Aí meu filho vai Depois, né? Já que é Último Na razão Essa maquiagem É pra escola Que dá a roupa Delas É ela que vai Comprar roupa Daninha Tô suando aqui Que eu tô na beira Do fogão Mas eu já vou agilizar O almoço Deixo todos os meus filhos Almoçados Levo as meninas Pra comprar roupa Passo, pego o restante E levo pra escola Aí vai dar o tempo certinho Tudo bem encaixadinho Aí tô aqui no fogão Eu chego já por aqui Vou botar o macarrão Aqui no fogo E a gente tem uma garçom Pra fazer esse macarrão Lá da cara No bucho deles E ó Capar o gato Pra comer a roupa Das meninas Chegamos aqui, gente Não, tudo mais Aqui Ó Ó Eu já vou ter que Não vai ter que usar Não, viu? Não, porque se a gente Tem uma blusa nova E vou ter que usar, né? Vou ter que ir lá no shopping Usar, cês sabem Passa um brilhinho, meu amor Ela, Camila Camila, não tô não vendo não Olha um zé Ela tá sem celular, né? Aí vai usar, né? Toma Gente, pode entrar no quarto Pra eu não ter que aguentar Se a porta tá aberta Eu não tenho que tá vendo Essas escenas toda hora, tá? Eu vou fazer o almoço Gente, ela E vai tirar a blusa Um quarto assim mesmo Perdeu o respeito mesmo É ideal, né? Vou respeitar esse mundo Ó, Camila Como se fosse respeitador Vou nem falar Vai, vai, não? Não Nem falar nada Eu vou ficar bem cadindo a minha Meu Deus Ou eu sou muito otária mesmo Ou eles só quiserem Os três juntos Comprar Saiu Té Ketlin E Rairo E depois foi a menina Que me ajuda a fazer as coisas Que é o pagamento das coisas, né? Só quero imaginar Que eles não tem a ir pra shopping Comprar nada Pra não Porque eles vão de fantasia hoje Pro Luau Mas eu tava vendo O Kiki ali De querer comprar Um negócio Pra ficar sensual Um negócio E eu disse que só vai Com as coisas que tiver em casa Pois os três não foram Dar uma perda de mim Porque eu pedi pra comprar A merenda da escola E eu tô sentindo Que eles foram fazer isso mesmo Jéssica sumiu Eu perdi a moral Agora eu vou avisar Que a comida tá pronta Que eu já comi Tá pronta a comida Quer pegar comida por menino Uma comida aí Sim É porque a gente já comeu Cada um com suas prioridades, né filhas? A gente já está de bucho cheio Não é pessoal? Que mais Gostou? Olha, olha Não pode pedir preferência pra mamis, né? Se não dá preferência pra mamis Eu dou sim, mulher Macarronadinha Pega o pratinho Aham Gostar Nossa, porra Eu tô comendo um prato só Todo mundo, entendeu? Eu tô com gás Você com sudaninha Nossa, gostei Vem, vem Vem pra cá, mulher Não quero não Tá ótimo, mãe Tchau Só obrigada, não Agora hoje de noite Mas não sei se eu vou amanhã Amanhã? Amanhã 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 Eu não sei quanto Eu vou falar Eu tenho o baile sábado, né? Ah, é sábado só Aí volta sábado de manhã Ah, então não precisa ir não Não, mas eu vou ver Tem baile quanto? Sábado e seis dias Eu vou ver Eu já vi Tá falando com ele já Tia Eu acho que nem era falar com ele Mas eu hoje Eu não jogo o Rogerinho Porque a gente fazia o Rogerinho Porque a gente fazia o Rogerinho Porque é uma bike assim Daí ele trita bike todo dia Dois dias Ele veio aqui com o azul goiaba Agora, pá Eu não tava zoando Nós não gostou Ela jogou um branco tijão E disse que eu joguei um Azul cimento Azul cimento Muito engraçado Muito engraçado, é Rio Monte Embora não tá um calor Grande aqui de uma pessoa Pediu ajuda aqui Porque as meninas que vão se produzir Vão sair um pouquinho mais cedo Já falei com a escola Já organizei tudo que tinha pra organizar Vão fazer as atividades quando eu busco ela mais cedo Eu não, eu vou dar uma cochilada Tanto agora na ida, no caminho da escola Quanto na volta E ela busca as meninas Ou eu busco as meninas e levo pra loja pra comprar roupa E ela busca os meninos depois de um horário normal Isso não, gente Tava ali organizando os carros que a gente vai Tá bom, gente Vai, Daninha, desce logo quem vai nesse carro Não, meu amor Cadê? Tu vai ganhar aqui nesse carro É dois atrás e três na frente É, que eu me ligava lá atrás Pra não separar esse casal fofo, né Ó, e eu tô atrás lá Não acerto Vocês no outro carro Só começaram a se beijar Ah, meu amor Outro casal É no outro lá, vocês, ó Lá com Larissa Botou o cinto aí, vamos Tirou, né Botou o cinto aí, comparsa Você não conseguiu, que é do teu lado É, vê, é isso aí Botou o cinto aí atrás, comparsa Olha aí, tô deitadinho no colo dela Aqui, ó Vamos orar, vamos, Camilo Pega nas mãos aí Tá bom, né Fica me tirando de tempo Vai dar certinho pra você Fechou aí, todo mundo Agradecer a Deus pelo novo dia Pela nova oportunidade Calma aí, o que, comparsa? Deu de ninguém Amém Oi, de ninguém com o free fry Com o passeio, você também vai orar Fecha o oi, pegue na mão Ó Vai, vai, graças a Deus pela vida Já tá muito fechado Dormindo Dormindo Vai, vamos vocês orar aí Vamos lá, seu futuro do país, vamos? Vamos Seu futuro, vamos Vamos Daqui a pouco a mãe vem buscar Pra organizar as coisas Agradecer que vai sair cedo hoje, né Ainda bem Mas agora se não chegar Tá bom, gente Respeita Pedalhando, fala como se ela não tivesse É, porque quando tá com aquele bote Ela não fala com ninguém Abra aqui, como é que abre? Não tá abrindo, não Só isso, contas e contas Tchau, meu amor Liga a Thea, a Heidi e a Kathleen Quando chegar em casa vai ter uma puniçãozinha A gente te abençoe Tchau, amo vocês Vai, vem pra cá Chamar a madre, minha companheira que virou Vou aproveitar agora esses 30 minutinhos Pra chegar em casa, pra dar um cochilo Ela chega aqui no 1, 2, viu? Quando chegar lá Eu não sei se o Jessica já vai trazer as outras cria Porque eles foram de farda pro shopping Que não era pra ir pro shopping Era pra ir no mercado embaixo Comprar o suco Que pediram o suco pra levar pra escola E passar no negócio do lado E comprar as coxinhas pra ir Chegaram, né? Busquei as meninas primeiro na escola Bolsa 6 lados e foi buscar 100 mil reais e foi o que achou no shopping? Não foi? Foi Os três estão fora da competição Como eu sinto? Zerou os pontos, todos os três Ok? Não, né? Tá, como é que recupera? Começando do zero Como assim do zero? Não, só que nota boa, meu amor Que recupera Só nota boa Não, consegue provinha hoje? Tá Não, Itaú E agora? Tá certo Pra mim Essa daqui já tem que dar Pode sair daqui Porque tirou cinco E Cassie tem uma surpresa, tá? Mancha aí, Cassie, tá? Provinha Falou o nome dela Ela escutou com o seu de Itaú E agora voltou com o nome Você com cinco Então aqui já não pode falar mais dela Sai daqui E nem você também pode falar, meu amor Calada Itaú Mentira Mentira que eu perdi 4.530 pontos Isso é possível? Menos de 500 cada, né? Elas É As três Tá O novo volta à prova, não é? É que Camila voltou? O novo volta tudo Camila voltou Camila voltou 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 Naquele dia Voltou Até porque Quando ela tirou zero Ela perdeu E quando ela Tirou o novo Ela voltou Ela voltou Voltou Com todos Com todos Desigamentos É o bem E a pessoa que eu fiz é desigamentos Vai, valeu também Aí eu fiquei Como assim? Tá vendo? A gente já sabia Mas já tava tudo armado E você é isso tudo menos 500, tá? Quer eu mais 900 também Ai, segundo lugar Sim ou não? Ai, sim Claro Eles viu? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Isso aí acaba? Passar uma noite Que eu sozinha comigo Acabou Acabou os contratos Por quê? O importante Tudo em ponto Tudo em ponto Não, né? Ah, que bem Não, meu Deus do céu Ui, só porque tirou o novo agora Ai, tá bom Boas horas A gente tá de gente Ai, meu Deus do céu Olha só você aí Tá cheio de nota baixa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá só baixa Menos do céu Que isso Ela está descontrolada Tá reba, reba, rebaixada Reba, rebaixada E o importante é eu não tirar nota, né? Na sua baixa Também não tem que perder o quadro Isso Rebaixada Isso já virou cabelo Complicado, né? Seu sorte Contra a minha vida Eu já sabia Já sabia E eu sabia Que viu o novo na hora certa No momento certo Eu esperava tudo Também, né? Serão os pontos Foi balado, viu? Quanto foi o IPX a nota? Ei, então Ei, se esse menino vai reagir Quando é o IPX, hein? Prometeu mudar Prometeu É sério Eles estão esquecendo Que você não passar No primeiro momento, aí Um beijo Eles vão passar O cheiro do queijo Não, é não Já estou melhorando As minhas Minha mulher Melhorou Agora eu já estou Quero pechar com o povo Não, eu estou melhorando Vê que é mentira O que é isso? O quê? Tá cortando o cabelo Tá Aliás, franja Eu só as pontinhas Eu só as pontinhas Pra fazer baby hair Que eu não tenho cabelé Eu fiz baby hair Com o cabelo mesmo Cresce, mulher Como a gente não tem cabelo? Eu fiz com o cabelo O Zé Não tem esse cabelinho Que fica aqui? Sim É como se fosse um pezinho Você é pezinho Chama o pezinho O meu chama baby hair Aí eu peguei Peguei só um pouquinho assim E cortei Chapinho Pra ficar bonitinho assim Meu Deus Aí quer dizer que todo dia ela cortava Porque todo dia ela faz as cores Na cabeça Fechou, vou estar cortando todo dia Não sei Agora já deu a gente Cortar cabelo? Pois? Pode fazer a ver Cortar cabelo E tô fechando as pontas As pontinhas Esperando as três, né? Camila terminou de se maquiar Camila terminou de se maquiar Falta só a Daninha Agora tá terminando o babyliss Daí a Ana já tá pronta A gente vai pra loja Comprar as roupas delas Volta pra cá Todo mundo se veste O restante já vai botando as roupinhas Né? Do tá com nada É mais bonitinha a de hoje É uma bata zona Até embaixo Aí bota a roupinha por baixo Mamãe sempre libera vocês Duas horas antes de vir embora Aí vocês acabam com o mundo lá E tira essa roupa lá Não é pra shopping não Eles, ó Ai, Andri Como as pessoas tão cis Tão miga Tão best Fora aí você é minha life Vindo que eu guardo a roupa Não é finíssimo Vocês toquem Tem coisas finas Ou nada ela vai ter Papai e filho Mamãe e filho Que dá tempo mais no shopping não E eu não vou ficar empenhado não Olha a minha filha Cheira de novo A coisinha dela Ela pegou a blusa de dentro A minha bolsinha E o outro tá nas minhas coisas ali, ó E sapatento Deve ter, né? Oxe, é folgado, viu? Olha aqui o estoque que a senhora tem Que nem mostra Olha isso aqui Eita, menina Olha, tô passada, Andri Quase, vai Vou achar Pode ir lá que eu vou ficar procurando Não, meu amor Vamos comigo É melhor vocês irem comigo Deixa vocês irem comigo É melhor É sandalhinha, menina Até eu vou de chinelo Pega uma havaianazinha Fica bonita, é luar Olha só a meia dela Ela tá lá em cima, né? Pera só a meia falou Tá, que ele pegou É, eu já tenho a meia dela lá em cima Da disso, olha Já vai pra senhora Tô certo aí, né? Pronto, tô certinho Tô feitinha, né? Simbora As coisinhas dela, né? Eu gostei desse aqui Dizem que foi caríssimo Esse casaco, amiga Essa bolsa foi caríssima Vai, amiga, passa Passa onde vai É o que, Andrinho? Um dia vocês vão ganhar alguma coisa Nas provas Ou na liderança Aí eu vou, desconto Debauchado, viu? Como uma boa líder merece Mamãe separou a loja pra vocês Me ajuda a escolher Tá tudo aqui, ó Vermelho Só pra elas a loja Bora achar, minha linda Com a mãe tem tempo na festa Já, já, bora Pra ajudar elas aqui A gente chega em um, dois Bora aqui, a Julissa Vou mostrar pra vocês A roupa daninha Tá vendo essa parte aqui Não dá tempo pra costureira Então A gente vai chegar em casa Vai dar uns cortes Vocês vão ver Uns três, cinco nó Aqui atrás Mas não vai ficar isso aqui Isso é bom, é esse nível De que eu chegar em casa Pegar uma tesoura E rasgar a roupa nova Esse nível nós chegamos Ó o bico Que não tem roupa pra ela Receba um pouquinho, né Porque a loja tem a... Eu vou tomar o que? Bomba? Buclina 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 É, é Mas foi o que eu já tomei essas coisas? É, não sei Deu nada Amachar, amachar Vai dar certo Não tinha visto isso não Mostra aí, Camila Mostra aí, Daniela E elas botaram o menino aqui Sem caber Tem outro carro pra ir E elas botaram eles aqui É, tem de Te amo, Italo Cadê, Daniel? Te amo, Italo O que? O jeito de vocês... O jeito dela de Gratidão, Italo E o meu é de Te amo, Italo Tá valendo mais nada Te amo, eh, Euro Agora fizeram um H Agora as coisas mudaram Cala a boca Daniela tá assim Maldita no outro carro Não, ela tá Ela tá muito É verdade, é verdade Madura Olha, tá muito É nossa ela Ela tá correta Não, ela tá muito É Hater Ela tá uma Hater Eu tô começando a não apoiar o casal Já não tô gostando Já não tô gostando, hein Eu comecei Ficava falando Que nós era mais bonitinho juntos Agora você começou Já assim É nóis É claro, muito grudinho Muito... Aí quando eu tava em vocês É que você tá Entrensada pelos machos Que você pega Não fica assim, grudinho Não, é porque eu não fiz Não é assim Eu fiz essa dúvida de valer Cadê o vermelho, né? Ele falou pra mim Que tava vindo vermelho Olha o vermelho Olha o short Preto Não, mas o bonezinho Não, o bonezinho tá dando destaque Fala Vixe, é, o bonezinho já vem falar Agora a camisa meti o louco Não, a camisa foi meio estranha Tem o pontinho vermelho Tem vermelho Não, minha filha é babá Ah, mas tá bom Que ele é líder também É que eu namoro com a líder Não, cara, então é líder Então é que escolha O que ele vai ganhar Babona mesmo Menção é sua, viu? O celular todo com você aqui Tudo celular aqui, viu, gente? Tá aí o baldinho aí Nenhum celular Ai, eu tomo A tela é fome do povo Tomo Essa fome é minha mesmo E tomar Olha o que eu É, eu não tomo, gente Ovo que toma É mesmo Tem razão Não é eu que tomo Por aqui Por aqui Gente, olha O que tem pra hoje Chegamos Menina, que coisa linda Top, viu? Bom dia a vocês Parecia A tempestade Tanto raio que voltou Parecia a tempestade Tanto raio que voltou Soca com cari Eita Marica grande, né? Todo mundo aqui, ó Os seus espetinhos Um rá Um rá Isso aqui não é minha testa É? Um rá Ai, meu Deus Molho de alho, não Pera Todos os tacunados Hoje tem uma novidade Pra vocês O tacunado é esse daqui, ó Quem? Olha que look Que cafona Vamos lá Daqui a pouco A mãe vai liberar vocês Pra comer e beber Aguinha, né? Aguinha por enquanto, tá? É quase meia noite Quando for Uma da manhã Estão liberados tudo Cachaça e comida Uma da manhã Fechou? Podem ficar de close E hoje vocês não precisam ficar Presinho no lugar Igual na festa de sábado Ele já achou o canto Não, é o meu Meio de igual Ainda bem que tá com a câmera ligada Pra todo mundo me negar Eita, hoje é nesse mangalô, viu? É o quê? Hoje é nesse mangalô Que eu vou deitar Me respeite, viu? Eu posso ir pra casa, viu? Eu sou da mala Eu falei igual a outra vez Eu disse nesse mangalô Porque eu não falei Se era deitar Dá uma pouca vergonha Me deu um pouco Uma gotinha de hemodiáia aí Que passa Fechei, fechei Fechei Isso aqui é lixo Isso é lixo Eita, com tão só de pico Vamos cair Até dar uma hora da manhã, né? Vamos cair Até dar uma hora da manhã É o quê? É o quê? Não, vamos cair pra ela Como é que tá o pai Medo de uma hora da manhã, meu Deus Tá bom, pô, 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 pô Vamos ver se não Vê a mãozinha Foi brincadeira, não foi? Deu beijo na mão de mamãe E mamãe beijar a sua Cosmone Se senta a paz Mamãe Mamãe dá uma cervejinha Bem relax Não o geriquinho dela, viu? Calou grana aqui, menina Por causa da fogueira Eu vim de camisa de manga Não trouxe outra Eu também achei que ia dar frio Trouxe um vaso Ainda é customiza Ela dá um jeito Camila, já mostra a tua roupa A da Camila também Eu tô customizado Não tinha roupa que desce nela ou não Olha o Zip Porra E assim a gente vê Vamos cair Agora vai pra valer Agora vai pra valer E aí Já disse o que eu tinha Pra dizer Já tô indo embora É o que? Eu também não sei não Mexa a boca Mexa a boca Me desiu do que claro Pra você Que agora vai pra valer Agora vai ser pra valer E aí 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 Está bem Se está gostando De outra alguém O corte do cabelo Está do mesmo jeito Aparentemente tudo igual E eu não volto Sua glória Perdi minhas filhas Toda Me faltava Nem se a dor Nem se a dor Um dia Me quiser Se não é dança Eu vencer Fico com você Fico com você Se não vai ser Manda eu for Camisa 10 Me cobrir de Rua da cabeça Aos pés Mesmo assim Se isso acontecer Fico com você Fico com você Fico com você Olha o buraco Está ficando Meu rosto Olha as tuas filhas também Te controla aqui Dá uma bata Pior que a fogueira E não vai ser 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 Ele só aparece Quando se vem É cena de novo Quando eu tô com ela É tudo avesso Eu que não conheci o amor Desde já Quando o busco chegou Seu terra Essa história mudou Dentro de mim Tendo e não 24 horas Na mensagem Eu não tô Eu tô Juro Também tô Com saudade Ele vai embora Essa semana Vai não 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 Vem morar Vem morar Vem morar Vem morar Vem morar Vem com a bebê Você jogando Você não Ele é a solução Dos meus problemas Sabe aquele vestido Na vitrineira Eu te busco A parte Vem toda a lenda E se me pedisse A rua Sou loucura É uma menina E se disser Mexe comigo Para as vezes Eu também Acho que chegou Mas a vida A que eu te quero E os eixos Os eixos Dali de pico E os eixos E prometo Fazer do melhor Que eu sou E já fiz E E E E E Jogou o cheiro E saiu Que falta eu sinto De você Só me depois E se quiser Vem me ver Mendo uma mensagem Colar no TG Vou te liberar Pra subir e descer E dar E dar E dar E dar Só que tu Todas as amigas Sua sentada É a preferida Uma vada E mexe Vem por cima Eu quero Vai ter que descer Vou me segurar Sentei na minha cara Senão vou me apassionar Só por você E a luz do luar E as estrelas Acompanhar Nós se amar Vai ter que descer Eu vou me segurar Só por você E a luz do luar E as estrelas Acompanhar Nós se amar Eles cantam mesmo Tão chocada Eles arrasam A cantada Vem Todas as amigas Sua sentada Preferida Bamba da ratiça Vem se vai pro fim Vai ter que descer Palma pra banda também Banda top Calma Uma pausa assim Eu aguento mais não Nosso marido fechou Nosso marido Respeita Como é que volta a cantar? Ei Imagina quando for no show dele Imagina quando for no show dele Mas tem que passar uma semana Eles passaram aqui Eles passaram também E tu vai com a gente Ninguém faz isso A tua inspiração Vamos deitar Vamos deitar Ele quer fazer Unhaque unhaque com você Vamos na sequência Naquela sequência lá A gente vai embora Mais cedo hoje Gostou? Estou falando a verdade Libertos Libertos da bata Quem não bebe Red Bull Vem Miguel? Cadê a Firei malvada Hein? Estão liberadas Você vai ir pra onde? Vai no banheiro Vai comer Vai comer Vocês Não sei nem Elas que vão no banheiro Vamos tirar uma roupa E botar a outra Vai ter troca-lhe Troca-lhe Então são Agora elas são no Energia As Trix Então acabaram com Torre Nebulosa Se a gente deixar pegar um pouquinho A energia Nós desde dormimos Tu sabe né? Carregadíssima negativamente Elas são as Trix A energia A energia A gente quer provocar Vem Que eu peço Vem o traço do alô, vem a brilha Vem a falar, vamos ser a Fabiana Agora a senhora tá lente, sem mulher Ela tá trisfeita, não sei o que vai rolar Se liga, não te vai rolar Não diz nem do celular, porque eu vou te ligar Se liga, não é a para das novidas Os homens se exibem, tu é pra minha casa Me liga, vem a noite, vai rolar Quer que eu falo mal de mim? Falou mal de casa, que coisa? Pega o meu chão sem me pedir É minha mão, meu rei Jesus Chega a subir uma fumaça preta, menina A fumaça preta O caos, o caos chegou Só quero uma coisa hoje, pais, viu? Olha lá, com o menino ali, ó Olha lá, com o menino ali, ó e eu vou aproveitar nós curtir a festa e eu vou aproveitar e eu vou aproveitar e eu quero lugar para sair quem tá falando pra raiva eu vi que ela ficou com raiva ela tá falando pra raiva vai com raiva para o seu bode tá falando pra raiva tá de boa não E aí, cara da paz, mulher da paz, viu? Ô, bicha mequinhosa, deixa você ter calça, cafona. Não, deixa você ter cafona e assuma a verdade que eu botei a arrem para ela. Acho que eu nem aí. Se eu botei a arrem para ela e você já assumi, e você tá gostinho, e você tá... Aliás, né? Um, não, os três. O dela, o dela e o seu. Tá bom? Tá bom. Tava todos a arrem para o popozão da Raida. É porque teu popozão tem mel, amiga. Que peninha dela. É que meu amor de Deus tem. Pede um dia para ela. Mas quando o meu é bom... Eu lhe garanto que não presta, eu lhe garanto que não presta para o seu líder. Eu tô aqui aproveitando. Pede com o quê? Olha para onde ele tá olhando, mulher. Por favor, no colo dela, olhando para... Não, Isa, vamos sentar, vamos sentar, rica, senão... Perninha. Olha, olha como foi, mas ela é minha, viu? Gostou? Eu queria nem rir, parceiro. Tira a câmera para fazer a risada, para lançar a risada. KKKK. E essas são as estadas meninas malvadas. KKKK. A outra quer ser... A outra quer ser... O Daila está cobrando ciúme, o Daila! Eu não ligo, eu vou adorar ela, meia hora depois, eu vou te ouvir. Eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto. Mas quando o meu é bom, 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 a abelha sempre volta, eu sempre volta! Ela ainda vai pegar um desprezo. É errado chipar, é errado chipar, porque eu estou chipando, Ítalo. Eu estou chipando. Ele é a cara dela, não é um pé vilacido, hein? Pior que é, quem conhece Raira sabe que ele é a cara dela. Eu estou apaixonando o que eu estou falando, mãe. Quando o meu é bom, é babado. Ela está gostando, do jeito que o meu é bom, eu acho que a abelha, nem embora vai. Eu nunca vi Raira Gamara assim, amigo. Nem eu. Eu nunca vi Raira Gamara assim. Mas ela não pode ter carro, não. Pode ter carro, vai ter carro. Eu acho que o meu vai embora. Aí todo mundo quer. É o que isso aí, hein? Todo mundo quer. Fez um casal brigar, estão se resolvendo. O outro já brigou. Olha o outro de pico. E Daninha com a planta de ciúma agora também, olha. Mas Raira... Raira está comendo por dois, né? Depois dessas noites. Está comendo por dois. Toda noite é muito trabalho, né Raira? Está comendo por dois. Depois das noites de ontem. Eu garanto que ela não vai embora, não. Vai embora, não. E aí, Raira? É bom de custinho, né? É bom de custinho, né? Faz. Um abracinho das quatro, um abracinho. Agora joga o ombrinho. Esclama, escama. Urra, 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 urra. Bora, Gabi. Esclama, Gabi. Camila, me respeita. Ainda vou conseguir a união dos meus filhos tudo em junto. São filhos de mãe de série. Eita, diferente, viu? Diferente. Camila é minha mais antiga. E Camila é assim, ela discute com você hoje. Amanhã ela esquece que discutiu. Quer falar com você, normal. Algo que todo mundo joga dela é isso. É que tipo, ela discute. A discussão ficou ontem e hoje é outro dia. Ela quer viver o outro dia. Aí o povo não entende. Só que aí agora... Ela já foi ramizada com mais três. Só que as outras duas vão ficar de bico pro lado dela. Mas depois... Oi, Madre. Mas depois eu faço a união de todos. Eu tenho fé. Que esse ano todos os meus filhos vão ser um pelo outro. Cadê minhas crias? Crias? Estou com a Renata aqui. Cadê Camila e o menino? Não sei. Aqui não. Aqui não. Não pode esquecer até o amanhecer. É só um frente e avanço. É só um frente e avanço. Estou real e sincero. Sim. Tive mais química... Que o restante... Que riôme. PAUSA OSTOM. BAUSA! BAUSA Aí. BAUSA Aí. Toma pelo certinho. Teve mais química e eu não fiquei parada. Não tá falando de tu, não, menino. Peraí, ele tá com o cabelo. Tá falando da outra. Não queriam parar, não. Não queriam parar, não. Não queriam parar, não. Não queriam parar, não. Pararam e voltaram. Eles gostaram. Gostaram. Se deixaram. Deixa o velho e fala pra cara dela. Cadê elas, hein? Mas eu não fui um mentir, não, que eu vi Dailani olhando pra Vintinho também. Eu também vi, eu vi. É uma troca. Uma troca de casal. E aí, abuso. É uma povo compartilhada. Gostou, não foi... Ah, ela gostou, gostou. Gostou do tralhar. Ai, tralhar. E foi lindo esse Luau. Minhas outras meninas estão de bico no banheiro que não voltaram ainda, nem sabem o que aconteceu. Eu vou, meu amor. É mesmo, a gente tava aproveitando a festa. Gente, gente, gente. Não, a festa era da Lidia. A Lidia não tá nem pra festa, eu não vou estar. Pelo amor de boas, é. Tô chata com a Lidia. Não, não, não. Não. Aqui, que eu vou. Ó, pera, 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 pera. Peraí, peraí ainda, peraí ainda. Eu fiz uma festa extra pra Lidia. Você foi três vezes. Tô chateado, porque assim, foi um gasto tremendo, minha gente. Foi um Luau. E liderança, eu valorizo quem faz acontecer na semana. Porque negócio, esse negócio é dinheiro, não. Se eu tenho, é dos meus. Todo mundo sabe. O que eu tenho é dividido com o meu. Aí, Daylana e Daninha estão de cocó, estão de bico. Tem vídeo. E Eurumandou o vídeo. Vou já mostrar pra vocês o vídeo. Gosto desse negócio, não. Elas sabem. Quando for machado, eu converso com ela assim. Eu tá sem cachaça. Vamos botar agora madrinha e Gigi no meu carro, no lugar delas duas. E o cabelo na diagonal. Tá aqui o vídeo. Tocó triste falar de mim, não, né, amor? Sou a mãe, né? Faz isso, não. Puxa a palma. Uma palma. Duas palmas. Três palmas. Quem não aproveitou doce. Quem não aproveitou doce. Eu não sou porro. Eu não puxo saco de ninguém lá em casa. Mas eu puxo saco de quem tá com energia 100% carregada positiva. Tá negativo. Eu sinto muito. Eu não vou ficar não quando sou obrigado. Boa, mamãe. Agora simbora. Pega o meu cule. E tá bom. Caraca, viu, Larissa? Ó, vai no meu carro comigo. Adrien, vem você, vem a Camila e o Gabi que tá lá no barbado bom. Vem... Raira. Tu vai com tua amada, querido? Vai com tua amada? Vai, né? O Neto vai ter que ir no carro, né, não? É, Neto. Curaram! Gabi, eu. Neto, Neto, Neto. E Vintinho? Né? Tem que perguntar pra ela. É, Neto. Então vai os dois com ela, gente, né? Dá conta, amiga? Pronto. Então pronto. Vitinho, Neto... E Raira. E Raira. Raira, Drin, Camila e Gabi. Claro. E Digi. E o outro carro você forma. O jeito que você quiser. Viu, Mara? Não, Gabi vai com Daninha. Ah, não. Gabi, vai lá. Não vai com Daninha. É Tato, que é com Daninha. É Tato, eu errei. É a bebida. É, os espetinhos. A tola, parceiro. Foi caro, parceiro. Os espetinhos. Pega aí, ó. Pega a farofa, um boi de alho. Coma aí tudinho. Pega a cajada. Eu tô nem aí. Não tem esse negócio, não. Ó. Comigo é comigo. Por mais que chegou em uma semana, é por mais chegando assim. Então, bom, eu vou pegar elas amanhã. Ó, você sou do banheiro. Por quê? Por quê, meu amor? Aconteceu um negócio. Ó, sua mãe tá bebendo muito. Enrolou. Aí, mamãe viu que você... A Lidia não tava na festa. Enrolou o quê? Então, aí o seu bof disse que quer ir com você lá. Aí, eu respeitei esse momento. Lá? Não sou contra o carro. Não. Vai que não, parceira. Porque a festa da Lidia foi feita pra você, gastar do monte. E a senhora tava com ele. Eu respeitei. Tô de boa, baby. Mais que você. Mais que massa. Aí, o que aconteceu? Teve uma troca. Dei tempo que eu sou sozinha. Como ele tava com o Raíra? Não, não. Porque ele ficou sozinha. Só que... O Raíra deu uma só olhada mais... O que foi com o Raíra foi? Pai, tem bola de história. Não, peraí. Tu ficou? Claro. Ficou. Ô, Daninha, se atualiza. Fala, peraí. Peraí, rapidinho. Peraí. Abre a boca. E tu foi com o que? Com o Dalhoni? Com ninguém. Mas ele tava querendo, né? Vai, Dalhoni. Que rir por tu morrer melhor. E aí? Tô casada com ninguém não, amor. Arrasou. Talo de bobeira, de olhada. Não sou casada com ninguém. Cabelinho de meio. Passando com ele, passando um tempinho com ele. E se ele quis ficar com outras pessoas... Ai, tu fica bem, tá? Costurada, eu não quero. Costurada, né? Não queria ser assim, mas... Costurada. Toda vez que eu falo, mãe... Costurada, bigode fina, só vale a base dos em... Ai, caralho. Eu sei, meu amor, que... Bora, amor. Não, tu não aqui não. Tu é com a tua parceira. Isso aqui é meu culo. Acho que a chacera. A senhora entra aqui dentro, vai. Acho que a chacera. Chacera, 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 chacera. E aí, caba um culo aí no colo, amiga. Bota aqui. Vega o culo aqui, Andrina. No colo da Gigi. Olha o Luiz. Não, mas de luz mais nessa hora não. Foi as fotos do filho, foi tudo. Bote lá. Gere no outro carro. É, o Luiz também. As fotos dela só bateu milhão. Ela enganzou. Acabou. Amanhã tem outro dia. Amanhã tem escola. Depois eu moro pra casa, né? É verdade. É verdade. Amanhã tem uma vez. Tu achou o tuia aqui? É o cu no meu colo. Foi muito bico que tu fez. Andi a passar festa todinha bicando. Não fiz a gente que tá com sono. Não, meu carro não. Gere no carro, meu barco. Substituia. É de que? Substituia. Tá com o que? Com tudo ou com nada? Com tudo. Ah, entendi. Entra aqui, Vitinha ali na ponta. Não, mas não pode ligar pra ela. Entra aqui, Alopes, de um lado. Falaram aqui assim, ó. É, daí a gente não fala assim, ó. Raira vem do outro. É, que ele vai ficar nervoso. Ela vai ficar embora. Se ela falar o que Neto falou pra ela, mas ela não quer falar. Não, tá bom, gente. O negócio não é de falar, não. O negócio é de mostrar. Bom, amor, escolha. Você que escolhe. É, tem um monte aí, ó. É a opção. Vem aqui, meu amor. Chegue. Vou arrumar um boi dele. Entra aí, Vitinho. Aí vai a madrinha, a Raira. Ele jogou espetinho na senhora, viu? Quem jogou? A madrinha. Madrinha, estamos mais... Vá, passe, parceira. É, que me diz. Passe. Aí eu dei. Ei, joga esse... Eita, Raira, tá muito sensual, hein? Tá de que pegou nela, espetinho. Ai, resolve, minha irmã. Tá de bom. Não, tá de boa. Vai, vai, vai. Entra logo, parceira. Entra logo. É assim a vida. Um dia de um, um dia de... Tá nervosa. Tá, filha. Tá, filha. Eu digo a vocês, quem troca macho pela mãe, recebe o que... Trocou todas, trocaram. E cada uma receberá o que... Macho bom, não chega assim do nada. Ainda não tem esse. Por isso que eu não me apaixone. Tá esperando o que? Eu não tô esperando nada. Tô só chada que eu firmou uma festa com uma líder. E essa linda é zero. O carro é uma festa que o carro é no macho. Foi lindo, né? Mas é hora dele ir pro cantinho dele. E você pro seu. Porque amanhã tem aula, né? Não pode hoje, não. Não. Primeiro que sua líder, né? Sua amiga. Não fez muito por merecer. Fez um desgaste, um desgosto. Não, mas eu não fiz. Não, mas não tem nada a ver. Não. Por favor, então. Por favor. E ontem nós nem fizemos nada, viu? E tu acha que era pra fazer? Não, eu tô falando. Vão, vá, tá bom. Mas eu não vou liberar ela, não. Eu vou fingir que vocês nem estão aqui. Pois é. Mas é isso que eu vou fazer. Entra, entra, entra em buraca. Eu não vou liberar, não. Porque eu não tenho que achar nem de um espetinho. Hoje ela tava de bico. Cadê ela? Tá aí, Dede? A líder. Tá aí, ó. Cadê o boy? Aqui. Não. Deixa o bichinho. Oi. Que quarto é esse? Tá que ele dorme aqui, né? Nossa. Me amei nesse, mas eu tomo um dia na semana. Não é, não é conversa, vai. Ah, tá. Vai, fecha a porta. Vai, fecha a porta. Vai, fecha a porta. Vai, fecha a porta. Ei, moleque. Quer, 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 quer conversar? Oi. Ô, se quiser conversar é mais embaixo. Ah, é aqui que tu vai dormir hoje? Não, eu vim tomar um banho. Aí eu vou subir. Normal, né? Que eles estão me esperando. Eles, né? Oi. Fazer o quê, né, mulher? Oi. É o que é isso? A porta. Quando eu fechar a porta? Eu fechei, né? Eu não vou dormir nesse quarto. Vamos dormir no banheiro. Vamos dormir aqui, todo mundo. Vamos dormir no banheiro. Banheiro, xuxinha. O que é isso? Ai, ô, menino. Vamos dormir no banheiro. Só porque o Té falou, Té, Rara e Ketler. Ai, Camila, é muito sonso. Sai, Italo. Ai, só porque ontem liberou, deu um abraço. Já tá pensando que é amiga. É porque se Té ganhar, tá pensando que vai até botar no Natal tudo, né? Vai lá, Té, não tá com nada, amor. O menino vai dormir no outro apartamento, pra acabar a confusão. Chega lá, meus lindos. Chega. Bora. Passa a manhã, vocês vêm ver as meninas. Chega, vem ali meu outro lindão ali. Foi embora? Vem, eu vou ficar. Pelo menos... O outro já foi. Fá, terminei de conversar com você, José. O outro já foi, simbora. Pelo menos, Té, ele é sincero. Se ele não me botar no Natal tudo, ele não vai estar me pulando com a barriga, né? Igual ela que me pula a cor inteira com a barriga. Diferente dela, porque dizia que estava comigo. E a Lame disse que ela estava ajudando o pé. Como que está comigo? Estava ajudando o mesmo. Deu um monte de ponto pra ele mesmo. Chamei o outro, deu o mesmo. Deu o dedo mesmo. Deu o botar dedo. Deu o botar dedo. Deu o botar dedo. Deu o botar dedo. Fala aí, fala. Deu o botar dedo. Que é isso? Que é isso? Parou. Agora vem pra cá. Tu não quer buscar? Vai pra trás. Cala, só assim. Tá, tá falando, não é? Três lideranças seguidas. Eu tava pulando com a barriga. Vamos descansar. Mas peraí, tava se escorando em mim. Porque foi eliminada. Não, deixa eu falar. Fala. Primeira liderança, Camila. Segunda, Danane foi pro quarto. Mas Danane, essa menininha aí, ela não tava com tudo. Terceira liderança, ela foi de novo pro pessoal. Vai vir agora pra você não. Vai vir agora pra você não. Eita, tá roubando tudo. Cala a boca, que é meu nome de falar. Deixa eu não estar com tudo. Aí disse que eu tava empurrando com a barriga. Por quê? Porque até errar, ela falou, encheu a cabecinha dela. Aí qualquer coisa, encheu a cabeça dela. Porque ela é fácil. Ela é mente fraca. Isso é o que define ela. Camila, mente fraca. Quem deu atenção ao namorado dela, que ela diz que é namorado, ela dá. Porque hoje a festa todinha, quem deu atenção ao namorado dela, foi Tato. Foi Tato. Ela tava comigo. Ela tava comigo. Não, mas ela não deu, então ela tentava. É que é diferente, eu não dou a mão por macho. É diferente. É o que, Camila? É pelo amor de Deus. É isso mesmo. Ela tava comigo. Cala a boca. Fala. 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 Eu vou ficar calada agora. Ela vai falar. Tá bom. E eu vou falar depois que eu vou rebater. Porque eu tô no quarto do líder. Eu posso rebater. Perdendo a linha, mamãe. Perdendo a linha. Perdendo a linha. Perdendo a linha é tu. Baixa. Baixa. Calma. Calma. Eu tô falando. Eu tô falando. Pare de usar os argumentos de raio. A raio é só. Cada um tem sua personalidade. Té, té. Quet, lequet. Raio é raio. Eu sou eu. Tu é tu. Tá, pois fala. Vai, fala. Agora eu tô sustento o BO. Fala. Fala. Eu sustento. Tu sabe que eu sou a única pessoa nessa casa que sustenta o BO. E tu não é. Tu não é. Ó, pode falar. Me chamou de mente fraca. Hã? Mente fraca eu não sou, porque eu sustentei. Você é? Várias coisas. Você não sustenta. É a mesma coisa. Não tem como. Terceira coisa. Falou que me levou pra... Terceira. Deu me mesmo. Daninha, deixa eu não falar. Segunda. Segunda. Perdeu a linha. Tu já não tem. Eu posso falar. Eu posso falar. Ó, segunda coisa. Segunda coisa. Olha. Só segunda coisa. Segunda coisa. Segunda coisa. Cá, 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 cá. Deixa eu falar. Segunda coisa. Cá, 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 cá. Eu peito tudo em. Segunda coisa. Segunda coisa. Eu tenho certeza que eu tenho. Segunda coisa. Falou que me levou... Tá passando na cara? Ah, tô falando com ele. Porque, ó. Não, você falou que me levou pra primeira tolerância. Na segunda, depois levou eu. Fala. Meninha. Tá passando na cara? Beleza, meu amor. Na primeira tolerância, que eu fui líder, eu não precisei passar na sua cara, não, viu? Porque eu fui líder. Botei você não tá com tudo. Mesmo você me enxigando. Mesmo você sendo falso comigo, eu botei você não tá com tudo. Eu fui diferente com você, entendeu? E eu nunca passei na cara de ninguém, não. Porque eu fui pra todo mundo, não, viu? É diferente. Botei você não. E outra coisa. A única coisa é eu não. Eu não choro pelo certo, eu vou chorar por tu. Que é minha reta maior. Porque tu fiz de mim por aí. Cara, rara, atenção. Tu é minha amiga só nas câmeras. Porque em casa, tu acaba comigo. Tu fala um monte de coisa comigo. Fora das câmeras, tu acaba comigo. Acaba comigo. Acaba comigo. Acaba comigo. Para de copiar e colar, Camila. Digita coisa nova, redação. Tu aprendeu a redação na escola. Copiou e colou. Porque semana passada era esse mesmo argumento com rara. Tu é minha reta maior. Tá bom. Baixa, porque ela não sabe discutir. Eu sou. Tu é 1,43. O negócio dela é o quê? 1,40. Bater. O negócio dela é encostar e gritar. E tu figurava nos peitos e batendo o pôr. Tá bom, tá bom, tá bom. Porque quando tava comigo, de minha linhadinha, peitava a rara, Katelyn, batendo nos peitos. Mas não se garante. Não peita. Se não estiver comigo, não peita. Ai, eu sou seu papão. Sou mesmo. Agora peita eles tudinhos. Você tá comigo. Peita. Peita. Só porque eu peito. Porque quando eu fui líder, ela tava amiga de Thailand. E eu fui líder igual. Entendeu? Eu não preciso de ninguém pra não ser líder, não. Porque eu sozinha. Preciso. Se escolheram três semanas. E essa semana foi o quê? Eliminado, né? Mulher, eu quis deixar tu ganhar. Tu deixou ganhar o quê? Eu quis deixar tu ganhar. Três semanas contra um. O quê? Três contra um. Eu quis deixar tu ganhar. Quer usar meu argumento de outra tese? Ai, Camila, para de copiar e colar. Eu já falei que isso é feio. Usou minhas palavras. Usou contra a Raira. Usou de contra a T. Pelo amor de Deus, Camila, cria tuas palavras, né? Tua criadora de conteúdo, a mais e mais. Hã? Não é à toa que eu tenho quase 12 milhões, né? É, tem, copiando dos outros, né? Hã? Não, copiando dos outros, né? Hã? 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 Eu sou eu, eu tenho meu nome, eu sou meu blush. É porque eu tenho vários anos, eu posso usar blush e posso fazer dois, que eu só lido igual dos dois gentes. E nem usa mais. Hã? 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 Eu voltei, 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 porque senão não tava, não tava na sala, eu tava na sala, e eu não me corto. E eu não preciso estar de quarto de linda, não, eu não preciso de quarto de linda, não. Pra que eu quero quarto de linda? Pra que eu quero quarto de linda? Tava chorando ontem hoje, me diz. Tava chorando, por que tu não vai pra casa tua mãe, porque tá chorando ontem hoje? Não, porque eu tô a casa do meu pai, se eu não quiser. Ah, então pronto, tá chorando ontem hoje, né? Eu não, tô chorando ontem hoje, né? Passou, porque foi essa, porque eles disseram, ai, porque eu queria que tu ganhe essa lida, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque Deus quer... Pelo menos eu tenho personalidade, cara. Meu amor, sempre foi paz. Pelo menos eu tenho personalidade, porque se eu brinco ele, eu não fiz isso. Daila não vai pro quarto de lida com ela. Não, pronto, bora. Camila vai ficar... Não é bom, tá bom? Vamos tomar banho junto, a questão é... Paz e amor. Eu falei com vocês duas nesse bantilha. Eu também falei. Tá bom. Isso é só... Mas se escorou em mim, se escorou em mim e me mostrou um lado que eu não conhecia. Então pronto, a questão é... Pronto, parou o banho e pai, né, galera? Ajuda aí, ajuda aí, ajuda, 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 ajuda. Bora. Tá ajudando o que fazer? Me empurrando com a barriga. Mentira. E tu é pior ainda, que eu te empurrei com a barriga, tu tava se escorando em mim aqui, ó. Pino. Preciso de plástica. A mesma coisa que Rara falava no começo. A única coisa que eu fiz foi os seios. E ela, depois que eu fiz, dois meses depois, e não precisava de nada, né? Mas depois... E bota a pesica, e bota a pesica, e bota a pesica, e bota a pesica. Pelo amor de Deus, tu quer ser eu, tu quer fazer o que eu faço. Te decide, quer ser ela. Pelo amor de Deus. Quando foi que eu falei que você foi pra fazer isso. Quem tá entendendo que eu me quero ser com a barriga da minha irmada? Oi, tá na minha irmada? Eita, né? Matar de licor, eita? Tá bom, tá bom. Pelo amor de Deus, né? Ô, meu amor, vamos. Porque eu preciso de plástica pra ficar mais e mais. Mas ela tem que botar a sinicolinha pra ficar igual a mim. Tem que botar minhas coisas. Eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que fazer tudo. Ela esqueceu. Ela esqueceu. Alguém então deixou aqui. Não esqueci não. Estou aqui na minha frente. Está bom. Eu vou bater de grita. Eu te seguro. Já que estou estressada, a mulher também está muito estressada. É porque todo mundo é assim. Treta, treta, treta. Parabéns, câmera. Todo mundo está se falando normal. É essa a primeira vez. Me empresta isso aqui. Me empresta isso aqui. Quando tu não está. Porque quando tu aparece, é uma coisa que existe. Eu falo na frente de Italo. 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 pode me emprestar pode não pode não quantas vezes eu não falei então quantas vezes eu não falei a tu ai toda vez eu chegava aqui na sala e via um com a minha roupa um com o meu top e um com o meu só sem impedir porque se eu falar eu sou errada tá bom ai que ela fala todo mundo igual ai que ela fala todo mundo igual ai que ela falou ai que ela falou não vai gritar comigo porque tu era a primeira que chegava pra mim chorando e se disse de rara, de teia e de queia pelo amor de de deus tem que falar que eu chorei pelo amor de deus tem que falar que eu chorei oxe tem que fazer que tu chorou menina isso agora que ela chorou isso agora que chorou isso agora que chorou pior coisa foi que eu fui também a gente tá casando uma menina porque as duas é mentirosa e eu vou estar contigo porque tu é a rainha da mentira todo mundo sabe disso é eu que to falando ou ela que ta falando hã? 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 não se mete não eu tenho que tirar eu tenho que tirar tá bom já tá bom já tá aqui todinha eu vou entrar no quarto só pra pegar minhas coisas tá pega e vai eu pego? eu tiro não, ela pega as corras dela tá? não, pra não tirar do jeito que não vai tirar mas ela tava no seu quarto você deixou ela no seu quarto mas ela fala o que é e eu boto aqui e ela pega ela pega e sai é a líder mais pra vida da minha vida é ela bicha não dá três semanas foi meio que um dia se eu fosse a mais praia eu não tinha passado nem de uma e eu passei de duas então mas tu viu menos de nada amiga e tu tá tentando aí faz tempo só tá deixando essa semana e eu deixei o que tu achar sem ser linda eu sou mais linda que tu queridinha eu tenho um cochilo cochila vai que é porque eu viro líder aí eu vou te mostrar pra mais para a liderança é essa semana é uma liderança é uma liderança é uma liderança pra ter cinco é essa semana eu vou deixar eu vou dar um cochilo que eu vou curtir minha liderança porque as três lideranças eu não quando é a nossa vermelha até hoje eu fiz até a formação de cá que pelinha sou mais linda que tu na tua liderança que formação de cá amor que formação de cá amor a minha meu amor eu vou fazer a formação de carro no começo quando a gente chegou do Fortaleza e hoje eu fiz uma você não viu ah porque eu não tava eu tava na festa e chegou por último ah tá insignificando porque chegou depois eu tava atrás tava no seguração de ita ah tava no carro do seguração não tava no deita ai que pena não importa também igual cheguei igual com você na festa da sua própria líder que você não deu valor pronto e o que que tem eu cheguei na festa igual olha o poder eu não cheguei na festa igual elas estão montando o carro dentro eu estou no carro de segurança no carro do segurança olha isso mudou em quem olha isso eu cheguei igual na festa curti a festa mas quem chegou primeiro tu não me falou da minha festa mas minha fita para de ficar se agitada minha fita até porque calma amiga para de ficar agitada para de ficar agitada minha fita até porque menina malvada vai ensinar a partir de sexta-feira como é que faz o homem da eraça viu ainda bem ainda não chegou sexta-feira então não ensinou ainda escorona 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 não amor faça o meu nome eu dou cheiro cala a boca lembrei agora do nome rara mandando lembrei mandando ah pois está não vamos amiga pera sou eu sou tu hoje deixa ela pegar as coisas para ela sair logo eu acho que eu já estou na idade já tenho paciência para isso mesmo o mundo se acabou e ela pegaram o teu macho e ela ah tá bom ai não sei o que tá tudo certo amanhã a gente conversa que não tem mais dados que não tem mais dados eu não passei esse nem idade para isso para estar discutindo amanhã também ah tá bom porque a dana já estava discutindo até com Camila né calma ai não venha segurar a olhinha de uma pessoa junto depois churada cheia de marra não não vi hora dessa não e você não tem isso você estava discutindo agora com uma criança de 16 anos e Camila então tá até para a cena eu estou defendendo Camila agora tá se matando tá defendendo Camila é do saber tá pagando cuidado com as artérias agora sabe o que a ver cuidado com a nova mas é do coração é da senhora eu quero que eu não quarenta tem sessenta Ah tá você também amor eu ó pode levar eu não posso eu tô aqui não sei porque eu vou falar mais baixo já ligado para cá eu vou falar mais baixo tá com cara de mais bom dá pra tu levar ele e trazer o meu hoje para nós é uns 20 para comer o meu hoje quem é a gente tá batendo na porta aí chegou de volta amiga o celular de todo mundo oi quando ela perdeu a linha chamada padrão dando o dedo e tudo mais tá ali ó quadro esquecer profissional né gente tem que ganhar a liderança né se a gente for curtir lá para me ganhar a única aproveitar até o jeito que ela dá achei que eu preciso do gelo dela tem outra coisa amiga ela me deu de também cinco eu não tô lá eu não tô com você cheguei ai que pena que não vale porque até o momento era aliada então falou que não vale não não tudo mais aliado dela não mas câmera não era aliada deles até o outro mas eu dei para ela eu dei Eu dei o dedo pra ela, não dei pra ele. Eu dei o dedo pra ela, não dei pra ele. Eu dei o dedo pra ela, não dei pra ele. Mãe, a gente resolve isso. Poxa, mas eu dei pra ela, não dei pra ele. Poxa, mas eu dei pra ela, não dei pra ele. Mas aí, eu não tenho ponto. Eu não tenho ponto. Você não acusou. Você acusou no caso. Eu falei pra ela, Mika. Aí ele falou que chique. Ah, mas tu falou que não pode, porque pra Miguel tu falou que também não podia. Quando o Miguel viu as coisas aqui do Chico do Povo, o Miguel ia acusar, tu falou que não podia. Eu sou amigo de Miguel. É não. Mas eu não posso fazer isso com ele. Eu não tenho nada de aliado com ele. É não, não é amigo de Miguel. Não é, não é, não é. Agora só tem papai e pinico. Não é, não é, não é. Não, pra mim é as três malvadas. Não confunda com papai e pinico. Eu sou nova, sou pai. Eu tava no grupo dela. Em que momento, Camila, eu falei que ela tava no meu filho? Deixa eu falar um negócio. Eu sou só e estou torcendo pra ele. É diferente. E acabei ajudando ele. Agora tá. Porque, olha lá no chico, tem só meu nome lá. Camila falou com Miguel. Camila deu o dedo pra terra. Camila não sei quem, peguei correção de Camila. Olha quem ia falar que eu empurrei com a barriga. Como que fala que eu empurrei ela três semanas com a barriga. Se ela passou uma semana acontecendo, eu faço comigo. Ajuda no pé. E eu botando ela no quarto. Terei dela no quarto. Vou estar reservando, né? Calma. 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 Elas estão descontroladas. Não, eu tô calminha não, amor. Tô descontrolada mais. Tô calminha não. Tô calminha não. Tô calmaíssima. Tô calmaíssima. E aqui Alain chegou pra mim pra dizer. Lá embaixo. Alain chegou pra mim lá embaixo. Tocionalmente falou. Tu sabe né? Que quando tu correr pra fazer a casa, tu disse assim. Camila vai ajudar a fazer. Camila fez assim. Não tô cansada. Aí pegou Camila, chegou perto e fez. Até corre pra fazer a casa. E eu achava que era minha amiga. Que tava comigo. Tô calma. Tem nenhum o que te falar. Tô calma. 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 Mudei onde no meu registro. Ah então pronto. Então tô falando com você agora. Vamos. Vai se doer por ela. O que você quer conversar? Começa. Tô falando com ela. Pronto. Planta. Começa. Tá se doer por ela? Planta. Tá se encostando? Planta. Pronto. Vai começar o assunto. Acabei de dizer. Escutou não? Então o assunto agora é comigo. Começa o assunto de você começar com ela? Tá com medo? É o que? É o que? Defensora pública, amor? Cerrado. Cerrado não. Foi sincero. Os dois se calam. Não me calei ainda. Não me calei. Não me calei. Não me calei, amor. Tô falando igual. Agora se você quiser se calar é diferente. Mas eu estou falando. Fechou. Não falo. Não falo. Não estou falando. Mais nessa casa. Hoje. Hoje. Vamos comprar a minha hoje. Vamos comprar a minha hoje. Olha. Tá falando pra mim amiga? Pega amor. Toma. Olha. Elas são amigas. Mas não são aliadas. Tem que saber dividir. Olha então. Presta isso aqui viu? Amiga é uma palavra muito forte. Presta isso aqui o que? Para não encostar. Ainda bem. Porque se encostar é diferente. Eu não sou qualquer outra personha não. Porque não é na casa não. É pó pó. Tudo quer brigar. Eu falei. Camila. Para os assuntos que o povo faz lá. Falou de brigar. Se ela empurra a ligada lá do seu olho. É que ela não sabe brigar. Ela se confia em mim. Ela se confiava. E agora? É o que? É o que? É o que? É uma letra do alfabeto. Tu sabe? É uma frase. É uma frase. É o que? 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 É uma letra. É uma frase. É uma letra. Que? Vamos lá. Vamos para o quadro? Vamos. Porque tirar zero não tem como... Ah, vamos. Vamos. É o que? Vamos. É... Tá. Depois que ela fala a frase. O... É da perninha do ó. É uma frase. Tá. É uma... Precisa. Eu que estou falando. Oxe. É o que? Pode interrogação só aí, Camila. É uma frase. Sabe não, mulher. Virou o direito. Interrogação. E muito menos ela que dizer que é um... Peraí. É uma letra. Aí, o que? 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 Então, posso falar isso? Ida, deixa eu falar agora. Deixa eu falar agora, vem cá. E pra finalizar, o que é uma palavra... Eu falei da lenta. Eu falei da lenta. Vem cá, Ida, amor. Acento, isso aqui é um ponto de interrogação. E cadê que tu não botou? Quem só botou o agudo, porque a gente já falou. Por que tu não sabe? Porque tu trouxe zero. Camila, zero é a vergonha internacional. Zero. Zero. Zero, zero, zero. Beba. Tá bom. Tá bom, paz, paz. Por favor. Eita, a examação. Ai, ai, ai. Esses meus, que não cheio. Deixa eu falar. Alô. Avisa, por favor. Toma que você chama avisa. Uma entrega... Eles pediram comida? Me, né? Na.